Música 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 Olá meus amores, eu sou a Carla Cristina do blog e Carla Cristina e Crochete e hoje eu venho compartilhar com todas vocês mais essa novidade aqui no nosso canal eu postei esse trabalho no face esse caminho de mesa requinte ele é criação da nossa amiga e artesã Maria José eu vou deixar abaixo aqui do vídeo na descrição o link do seu face para que vocês possam conhecer seus belíssimos trabalhos vocês me pediram para mostrar todos os detalhes olha aqui a nossa flor flor requinte e o caminho de mesa requinte olha que charme que luxo para a confecção desse caminho eu usei a linha Duna da Círculo Brilho cor 7684 bem de pertinho aqui o fio dourado, olha que graça nossa maravilhoso que ficou com esse fio eu usei também a linha Duna da Círculo mescla marrom a cor 9687 fiz uma composição de cores maravilhosa trabalhei com agulha soft 2,5 da Círculo e uma tesoura para nossos arremates e ficou esse belíssimo trabalho vocês gostaram bastante me pediram bastante para fazer o vídeo mostrando os detalhes e se vocês realmente gostaram dessa peça compartilhem, deixem um gostei e com certeza vou estar fazendo a videoaula para todas vocês e esse material aqui a linha Duna e todos os outros de altíssima qualidade vocês encontram na loja virtual Mega Armarinho eu vou deixar o link também na descrição do nosso vídeo beijo meus amores espero que tenham gostado se inscreva no canal deixe seu like e até a próxima Tchau 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 Tchau